O que é o Jumbo? Traga, corta, parcialmente, Breno pegou a sobra, bateu! Gol! Passe pro meio, Breno, posição legal, vai sair ele de cara pro gol, bateu! Gol! Passe no corredor, boa bola na direita, Breno, posição legal, é pênalti! Respira fundo, camisa 17 da PagMenos, partiu, pé direito na bola! Preno! Inverteu bem, boa bola, posição legal! Olha a chance da PagMenos no segundo gol, atrasou, bateu, cruzado! Tentou o domenio, já armando o contrato, aqui o Breno! Olha o Breno, rolou na direita, marcação, escorregou, o goleiro vai saindo, não achou nada, adiantou demais! Chega na cobertura, furou, olha o Breno pra trás, bateu pro gol, pra fora! Tocou no corredor, a bola foi boa! Breno, entrou na área, rolou pro meio, pra o Elkceu, pra bater, pro gol, defendeu! Breno, vai tentar a jogada individual, Breno, bateu pro gol, a bola vai pra fora! Retomando a bola, pegou o Breno, vai sair na cara do gol, tá aí o goleiro, bateu, espalma o goleiro, rebote do Renan! Retomar PagMenos, Breno no contra-ataque, botou pra correr lá na direita o Henrique! Tocou no Breno de primeiro Henrique, sai jogando a PagMenos de pé em pé agora, tem a chance do terceiro gol! Dentro do área, bateu! Tocou no! 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.